Bom dia. O Brasil enfrenta uma grave crise sanitária desde março do ano passado. O Governo Federal, através do Ministério da Saúde, implementou diversas ações visando o combate da pandemia e, da mesma forma, foi omisso em diversas ações recomendadas por médicos e cientistas ligados diretamente a esta pandemia. O Senado Federal instalou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar essas ações e omissões do Governo Federal. Ressalto-se que esta CPI foi instalada depois que o Supremo Tribunal Federal foi acionado e determinou que o Presidente do Senado criasse a comissão processante. CPI, ou Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma comissão temporária criada pelo Poder Legislativo com o intuito de investigar e de fiscalizar, por prazo certo, fatos determinados de relevantes interesses para a vida pública. As CPI estão previstas no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Uma CPI pode ser criada a requerimento de senadores, de deputados ou em conjunto, quando são formadas as CPIs mistas. Em qualquer caso, é necessário que o requerimento seja assinado por um terço dos membros das casas, 27 senadores ou 171 deputados. Segundo o colegiado, o requerimento para abertura da CPI preencheu os três requisitos previstos na Constituição Federal. Assinatura de um terço dos integrantes da Casa, indicação de fato determinado a ser apurado e definição do prazo certo para a duração. Com indicação de membros para a formação da comissão pelos partidos políticos, em número de 11 senadores e 7 suplentes, entre eles foi escolhido o Presidente, no caso o Senador Omar Aziz, do Amazona, e o Vice-Presidente, o Senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, sendo de competência exclusiva do Presidente eleito, a escolha do relator. No caso, o escolhido foi o Senador Renan Calheiro, de Alagoas. Muitas pessoas já foram ouvidas, entre eles ministros, ex-ministros da Saúde, médicos, cientistas, negacionistas da vacina, e ainda serão ouvidos alguns governadores, membros do governo e quem mais interessar, serão ouvidos pela CPI. O relatório final da CPI será aprovado pelos senadores e membros da comissão. Se aprovado o relatório, esse indicará a conclusão dos levantamentos efetuados durante a CPI. No relatório não haverá penalizações, pois essa não é a função da CPI, mas indicará falhas, crimes de toda a ordem, omissões e ações que não eram recomendadas à época dos fatos. No entanto, o relatório poderá ser encaminhado para órgãos competentes como a Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Comissão de Ética, enfim, a todos os órgãos afins para que apurem eventuais ilícitos, podendo esse relatório recomendar inclusive o impeachment do Presidente da República. Penso que o Brasil da pandemia precisa ser passado a limpo, com isenção, transparência, legalidade e que eventuais crimes ou omissões sejam punidos com rigor da lei. Afinal, são quase 500 mil mortes de brasileiras causadas por esta pandemia nefasta. Esta é a minha opinião.